Aqui é o Claudio do Lojão X, eu sou muito espontâneo, tá ok? Então eu tô aqui em Paulo Afonso, na Bahia, eu estou desde sexta-feira passada, né, fazendo entregas na região Nordeste, começando aí pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Segipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tá? E agora estou voltando pra São Paulo de novo, já se passaram oito dias, hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, e amanhã estarei em São Paulo, que eu vou aviar que vai reto, direto agora, tá ok? Então, é assim, a conta mínima com a gente é 12 peças, um mínimo 4 por modelo, o pagamento pode ser feito cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro, com leito bancário à vista pelo PagSeguro ou depósito bancário. Enviamos pra todo o Brasil via correio, frete por conta do cliente. E também fazemos entregas pessoalmente uma vez por mês na região Nordeste, tá ok? Esse trabalho que estou fazendo agora. Então, via esse lugar lindo, maravilhoso, fala lá, estou com um mostruário de mercadoria aqui, algumas peças, vou fazer um vídeo, pessoal, botar a fé que esse trabalho que nós fazemos mesmo. Olha aqui, gente, ó, trompet, 17 reais no atacado, tá ok? Isso é só um mostruário, tá bom, gente? Tem muito mais que isso, tá? Cores e modelos. Olha que lindo, gente, ó. Tá, 17 reais no atacado, tá? Compra mínima 12 peças, só que você pode variar também as peças, ok? Ó, lindo. Ó, 17 reais, tá? E todo o material é suplex, que fica com bojo, tá ok, gente? Então é um material de ótima qualidade. Esse aqui tá abertinho, falta colocar os lacinhos, ok? Ó, lindo, lindo. Olha, gente, que top. Ó, gente, com bojo, tá? Tem bojo e olha só a qualidade do material. Perfeito. Veste muito bem com o P&M. Ó, gente, ó. Ok? E temos muito mais cores e muito mais modelos, tá ok, gente? Então tá aí. Tem os bores. Isso aqui é um pequeno mostruário, tá gente? Tem muito mais que isso, tá bom? Tem muito mais. Isso aqui é só o mostruário, tá? Aqui, ó. Tá? É suplex também o material com bojo também, tá ok? Tá saindo de 23 os bores no atacado. Tá? Tem muitos e muitas estampas, modelos e tipo de coisas, ok? Ó. Lindo. Aperto nas costas também. Shortinho, gente. Eu tô com duas peças aqui. É... Shorts jeans e coloridos. 30 reais no atacado, tá ok? Ó, esses são sem lycra. Não estica, tá? Mas temos os que tem lycra. Temos shorts com lycra, tá ok? Tanto colorido como os jeans normal. Calça jeans. Só tô com uma peça aqui também. Ó. É nesse estilo. Com muita lycra, gente, ó. Ótima qualidade, ó. A gente estica muito com esse material, tá? Calça jeans a partir de 48 reais no atacado. Só que temos muitas lavagens, muitos modelos, tá bom? Vestidos. Não vou saber falar o preço, mas tem muitos. Muitos modelos também de vestidos, ok? Um mais lindo que o outro. Ó, gente, ó. Dá pra ver que é um material de ótima qualidade, tá ok? Tá? 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 Temos também, temos também outros tipos de vestido. Outro material. Esse aqui é um material que eu tô colocando no usuário. E sobrou aqui pra gente, tá? Ok? Mostra pra lá, Jefferson. Ali, ó. Rio São Francisco, aí. Ó, gente. Aqui é a cidade de Paulo Afonso, tá? Ó lá, usina de Paulo Afonso. Lindo o local, hein? Lindo. Eu falei, ó, vou fazer um vídeo ali que tá bonita essa paisagem aqui. Só faltou uma modelo aqui, hein? Pra tirar umas fotos, fazer uma filmagem. Se tiver alguma modelo aí que quiser fazer uma viagem aí pro Nordeste comigo aí, só falar, hein? Que aí nós fazemos um bem bolado e eu passo por muitos locais turísticos, hein? Muitos locais turísticos. Então, é... É assim, gente. O nosso trabalho. A gente mata a cobra o nosso pau. Então, gente. É desse jeito. Trabalhamos dessa maneira, tá? A gente não tem... É, dá a cara a tapa mesmo. Não tem que esconder, tá? Tanto fazemos entregas pessoalmente, como enviamos pra todo o Brasil. Não tenha medo. Invista. Monte o seu próprio negócio. Essa é uma boa oportunidade. Você pode pagar no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes pelo PagSeguro, boleto bancário à vista ou depósito bancário. Tá? No caso, quando eu faço entregas pessoalmente na região Nordeste, você só paga quando receber a mercadoria. Eu entrego sempre rodoviária e aeroporto, tá? A nossa página no Facebook, Lojão X Oficial. Segue a gente. No Instagram, Lojão X Oficial também. E Lojão X Oficial no YouTube. Se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, deixe seu comentário. Tá ok, gente? Um forte abraço a todos aí.